Vila Encara a marcação, passou bonito no meio de dois, Vila Mais um drible, olha a chance, bateu pro gol GOOOOOOOL É da Espanha Davi Vila Um lindo gol espanhol Davi Vila Acreditou na jogada individual Partiu pra cima de três Passou pelos três, como você vai ver agora O Piquet tocou pro Vila, eu falei Ele gosta dessa bola na diagonal Passou no meio de dois Dois ficaram, o terceiro também O chute Torres pediu, chave prendeu, toca na direita A chegada é boa, a chegada é boa, Navas Tem o toque, pra Vila, com espaço pra bater pro gol, desviou GOOOOOOOL É da Espanha Davi Vila de novo Dois pra Espanha, zero pra Honduras A Espanha veio no toque de bola A jogada passou pelo pé do Chave, eu falei, vem o talento do Chave Veja, a câmera tática mostra Chave achou o Navas